Escolha um bebê LOL! Vamos transformar essa garota em Chloe! Limpe a maquiagem antiga! Cabelo de plasticina de ar? Ótima escolha! Pinte os fios assim! Vamos fazer um novo rosto! Tudo o que você tem que fazer é mudar a roupa! Repinte a blusa e o short! Vamos experimentar alguns sapatos novos! As crianças estão brincando no parquinho! Chloe não pode perder sua chance de mostrar seus tesouros! Babá, traga meus melhores brinquedos! Aqui está, querida! Uau! Posso brincar com eles? Deixe-me ver! De jeito nenhum! É meu! Por que ela é assim? Chloe não está acostumada a compartilhar! As crianças ficaram tristes por um segundo, mas logo esqueceram de Chloe! Nelis estão me divertindo também! Não é muito divertido! Gente, eu estava errada! Vamos brincar juntos? Vocês podem pegar as minhas bonecas! As crianças não guardaram rancor! É muito mais divertido juntos! Vamos pegar uma miçanga de madeira! E um pouco de massinha de modelar! Faça um rosto e orelhas! Desenhe os detalhes! Desenhe os detalhes! Desenhe listras! Esse urso pode voar como uma abelha! Mas ele também gosta de andar nas patas! É muito mais confortável! Chloe brinca com a sua família Barbie favorita! De repente, uma menina deixou cair sua boneca! Oh, não! Minha linda Barbie está quebrada! Querida, o que aconteceu? Ah, sua boneca! Não se preocupe! Eu cuido de tudo! Kevin! Minha princesinha precisa de brinquedos novos! Eu trouxe o melhor que eu pude encontrar, senhorita Bogues! Bem, vamos ver! Nada interessante! Ah, que gracinha! Uau! Chloe gostou do ursinho de pelúcia amarelo! Uma garota imediatamente esqueceu o resto das bonecas! Desde então, esse urso se tornou seu brinquedo favorito! Chloe é inseparável dele mesmo dormindo! Tenha bons sonhos, querida! Algum tempo se passou! Chloe agora é uma adolescente! Hoje é uma manhã especial! É o aniversário dela! Ah! Hoje é um dia especial! Eu preciso de um look legal! Vamos fazer uma festa fantasia! Lali e Lu vai ajudar! O que eu devo vestir? Escolha quem você quer se tornar! Bom, eu amo abelhas! Corte uma saia de uma listra preta! Complemente com um top de babados! Encurta a fita! Decore com uma trança! Que básico fofo! Esse cinto dourado tá perfeito! Coloque meias! Passa asas douradas! Que elegante! No topo há um par de antenas! Chloe é uma abelhinha maravilhosa! Precisamos chamar todos os nossos amigos! Olá, Alia! Ei, Chloe! Ok! Já sei como eu vou! Claro, sim! Ficarei feliz em ir! A celebração acontece no pátio da mansão da família! Nossa! Que linda por aqui! Os amigos trouxeram muitos presentes! Não me espie, querida! Surpresa! Feliz aniversário! Uh, Adrian! O traje do Cat Noir ficou perfeito em você! Valeu! Aqui está o bolo de aniversário! Uau! Mas... Eu tenho tudo! Eu quero superpoderes e ser capaz de voar! Essa boneca precisa lavar o rosto! Aqui está uma esponja! Mude ligeiramente a forma! Desenhe olhos azuis! Aplique o batom! Uma boneca decidiu pentear o cabelo! Rabo de cavalo! Tão bom! Vamos trocar as roupas de Chloe! Uau! Adicione um cinto com estraço! Esta mala dourada está cheia de sapatos! Chloe escolheu o salto alto! Muito elegante! Uau! Óculos de sol é um must-have! É hora de fazer com isso! Chloe teve um dia agitado! E ela teve que andar por muitas boutiques! A garota correu para o café! Para descansar depois dessa tempestade de compras! Mas de repente as nuvens apareceram! Está vindo uma tempestade! Chloe não está acostumada a perder aventuras! Onde estão os meus cumprimentos? Que desrespeitoso! Ladybug e Cat Noir apareceram imediatamente! Por que alguém deveria ficar feliz em ver você? Você só traz o caos! Eles imediatamente desarmaram o vilão! O heroísmo deles atingiu o coração de Chloe! Vocês são tão corajosos! Eu sou um fã de vocês agora! Posso tirar uma selfie? É o nosso trabalho! Bye! Meu sonho se tornou realidade! Corte um retângulo da caixa antiga! Faça uma bandeja! Prepare tiras de nori! Sensei trouxe uma panela de arroz! Torça esses rolinhos com ovos! Derreta os cortes do tubo! Peça ajuda a seus pais! Agora temos gengibre em conserva e wasabi! Adicione o molho de soja! Inclua pauzinhos para sushi! Que bom! É hora do almoço na faculdade! Marinette pegou um pouco de comida e caminhou até a mesa! Ela e a Alia sempre sentam juntas! Chloe decidiu fazer um lanche também! Ai, que péssima escolha! Vou ter que pedir alguma coisa! Olá! Chloe, você tá de dieta? Você quer um pãozinho? Não, não, eu não quero nada! Entrega para Chloe Borges! Ah, vem na hora! Valeu! Bom apetite! Chloe gosta de pães deliciosos! Esse é o prato favorito dela! As meninas ficaram surpresas! Essa comida tá deliciosa! Transforme essa boneca velha em um kuami! Vamos mudar a forma da cabeça! Vamos precisar de um buquê! Incrível! Flores se transformaram em tinta! Pinte essa figura de amarelo! Adicione manchas pretas! Desenhe olhos facetados! Bela barriguinha branca! A cabeça do kuami é coberta de listras! Falta bigode! Cubra a figura com esmalte! Kuami Pollen tem um poder de paralisia! Esse kuami é inseparável de Chloe! Tiki e Flag estavam atrás de borboletas no jardim! Toma isso! Fui pra longe! O que é esse barulho? Oi! Nós somos... parecidos! Você é um de nós? Quem é você? Não há tempo pra explicar! É hora de voar! Ei, espera! O kuami viu Chloe! Ufa! Ai, malas pesadas! Vou chamar o motorista! Que menina doce! O grampo de cabelo dela se parece comigo! Onde está o meu motorista? Ah, não! Eu vou ter que ir andando! Pollen foi atrás de Chloe por causa de seu grampo de cabelo! Pollen voou pro quarto de Chloe! Aí está o grampo de cabelo! Meus amigos, estamos esperando! Onde está o meu grampo de cabelo? Aqui! Assim que Chloe prender o cabelo, algo mudou! Vamos criar um novo visual para a Rainha Bee! Vista nossa garota com uma roupa amarela! Oh, uau! Nossa heroína tem cabelo loiro! Acho que devemos usar o meu cabelo para cima! Pinte as meias altas! Esse traje de abelha está mais brilhante agora! O rosto está escondido por uma máscara de super heroína! Depois de conhecer o Kawami, Chloe se transformou na Rainha Bee! Uau! É uma sensação estranha! O que tem de errado comigo? Oh, eu me transformei numa abelha! O que tem de errado com esse mundo? Eu sou mais do que qualquer um digno de super força! De agora em diante, me chamem de Rainha Bee! Vamos em aventuras, bebê! Passa um top de miçangas de madeira! Amarre num espeto! Scratch trouxe uma cesta de suprimentos! Valeu, parceiro! Amarre a segunda miçanga! Enrole com um cordão preto! O trompo listrado é preso por um laço! O trompo imobiliza qualquer inimigo! Os super heróis terão mais facilidade em lidar com o mal! As meninas estavam fofocando no banco sobre seus animais de estimação! Ha! Escapar de Cat no Aire Ladybug foi fácil! Eu posso me mexer de novo! Peguei vocês! Eu tenho medo de relâmpagos! Rainha Bee está aqui para parar a vilã! Você não vai escapar dessa vez! Eu tenho algo pra você! Minha Rainha Bee deixou cair o top e instantaneamente imobilizou o Stormy Weather! Ok, ok! Você ganhou! A tempestade acabou! O sol está brilhando! As meninas estão animadas com a nova super heroína! Agora Paris está segura! Depois! O sol está brilhando! Legenda por Sônia Ruberti